Música Chegou a hora de você ficar bem atualizado com o giro de notícias aqui no Jornal VIP, que tem um oferecimento de Benate Móveis, o conforto ideal para o seu lar. O titico despachante tem o documento que sai na hora, é facilidade, na palma da sua mão. E tem mais parceiro VIP, como a Scute, que é a maior proteção veicular do sul do Brasil. Se você passar por lá conversar com o pessoal, você vai ser bem atendido. O Tiuco Imóveis de Tijucas é a sua imobiliária na cidade há 13 anos. Uma cadela mestiça de pitbull com seis filhotes, vivendo em péssimas condições no meio do lixo e do esgoto, foram resgatados pelo grupo Mundo da Olga e pela Polícia Militar. Agora, estes animais estão à procura de um lar. Lembrando que a adoção tem que ser responsável. Olha só que notícia boa. Tijucas está em primeiro lugar no índice de vacinação contra a poliomelite em Santa Catarina. O município já alcançou 87% do alvo ou do público-alvo desta campanha, ultrapassando até mesmo a meta nacional de vacinação. Bons motoristas se educam desde criança. E por isso, a Guarda Municipal de Porto Belo está realizando diversas palestras educativas sobre o trânsito nas escolas públicas. Com isso, a criançada começa a criar aquela consciência de uma direção mais segura desde pequenos. A banda mázera de Nova Trento é selecionada entre os 20 melhores para concorrer os melhores como as melhores canções do gênero MPB na 26ª edição do Festival Pé Vermelho, que é realizado em Palmas, no Paraná. O vencedor pode levar para casa até R$ 4.500. Este foi o nosso giro de notícias, aquelas informações rapidinhas que tem um oferecimento de Tiuco Imóveis, Escute Proteção Veicular, Titico Despachante e também Benatimóveis. Tchau, tchau.